O nosso assunto agora é o caso do menino de 3 anos de Santa Luzia do Norte, que teria sido violentado por um adolescente de 13 anos em Santa Luzia do Norte. É que o Ministério Público quer a internação, pediu a internação do menor. O repórter Neto Motler está com a gente e tem mais informações desse caso. Inclusive, o Neto foi até já Santa Luzia do Norte, já mais de uma vez, e já está acompanhando essa situação. Qual foi o pedido? O caso, inclusive, está em segredo de justiça, não é, Neto? Pois é, Edson Moura, a assessoria de comunicação aqui do Ministério Público de Alagoas se limitou apenas a informar que a internação provisória do menor de 13 anos já foi pedida. Mais detalhes, como você bem falou, não vão poder ser divulgados porque a investigação está em segredo de justiça. Essas foram as duas informações confirmadas pela ASCOM do MP. Como você também falou, eu estive no município de Santa Luzia e acompanhei o relato da mãe, que chama a atenção pelo fato da dificuldade que ela teve para poder registrar o boletim de ocorrência. Ela conta que teve que se dirigir à delegacia de Satuba, que depois teve que ir à central de flagrantes, e também à procura dos exames específicos para tentar comprovar o crime. A mãe também, o caso, na verdade, envolveu uma crítica ao Conselho Tutelar da Cidade, que também se pronunciou, falou, explicou, mas, de acordo com o Ministério Público, outras informações podem ser divulgadas em breve. A atualização desse caso é esse pedido da internação provisória do adolescente de 13 anos. Os ônibus estavam bem acalorados na cidade. A família, inclusive, não descartou a possibilidade de novos protestos. E o que aconteceu, o protesto que aconteceu de maneira mais acalorada, a gente acompanhou, foram horas de congestionamento, mais de quatro horas de congestionamento intenso na entrada do município de Santa Luzia do Norte, que contou também com a presença dos policiais, do gerenciamento de crises e do BOP. Edson Moura.